eu vou falar bem esse jogo eu vi uns vídeos também do jogo mas não cheguei a jogar e vamos lá eu conheci o jogo de mascote over tá bombado né o pop playtime consegue destacar por ser diferenciado né que não ser uma coisa igual toda hora todo jogo igual ainda não diferenciado entendeu pegar o mascote jogar na coisa não tem nada sal a isaac indigo para todos que viam para este paradoio de novo nós te convidamos o parque indigo oferece uma espécie do sonho americano para todos os lugares echos de dias de descanso são trazidos à vida enquanto uma nova geração captura um exemplo do potencial emocionante do amanhã indigo park pays homage to the values dreams and unwavering truth that gave rise to our great nation here you embark on the journey of a lifetime a place of creativity joy and fantasy where your dreams o 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 meu 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 o 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